Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto podem obter autorização para a saída temporária do presídio. Como o domingo é o dia dos pais, muitos presos já estão usufruindo desse benefício. A saída temporária é um benefício garantido por lei a presos do regime semiaberto que já tenham cumprido parte da pena, período que pode ser um sexto, um quarto ou até dois quintos da pena, dependendo do caso. Do Centro de Progressão Penitenciária Edgar Magalhães Noronha, conhecido como Pemano, que fica na cidade de Tremembé, no interior do estado, saíram 1.450 detentos. Dados da Secretaria de Administração Penitenciária do estado de São Paulo revelam que quase 5% dos presos que saíram temporariamente desde o último dia dos pais não retornaram. Ao todo, são mais de 6.200 detentos que não continuaram a cumprir sua pena. Obrigado. Obrigado.